A Deus amado, em primeiro lugar pedimos perdão das nossas falhas, venha Deus ao nosso encontro E perdoa as nossas fraquezas, todos os nossos erros, todas as nossas falhas, perdoa, lava-nos com teu sangue Mentes, olhos, ouvidos, boca e coração, nossos pensamentos e sentimentos, que sejam purificados pelo Senhor Ó meu Deus, lava-nos e que sejamos, meu Deus, limpos por intermédio da tua palavra Com a lavagem do teu sangue, que possamos nos santificar dia após dia Abençoa grandemente cada pessoa que aqui chegou Renova forças, levanta, desperta, fala ao coração de cada um Que a tua palavra possa entrar e causar, meu Deus, algo transformador, que ela não suporte ficar da mesma maneira A cada reunião, cada mensagem que cada um ouvir, que possa levar a dar passos de fé E é uma grande evolução no Senhor, que transformações aconteçam Ah Deus, isso é uma bênção pra nós Quando a palavra chega e toca e a gente aprende, aquilo entra de maneira clara, revelada E não podemos mais suportar, pensar da mesma maneira, falar, viver, andar na mesma direção E eu peço que isso aconteça, a cada reunião Que mudanças aconteçam e permaneçam acontecendo dia após dia Pra glória do teu nome Abençoa grandemente esse trabalho Que ao sairmos daqui, não sejamos as mesmas pessoas Mas que possamos sair daqui bem diferentes Transformados Que a tua palavra nos transforme dia após dia Dia após dia Que a cada dia Possamos vencer dizendo Eu estou melhor hoje Ó meu Deus Que isso realmente seja realidade na vida de todos Que todos estejam Focados nisso Tenham como propósito Evoluir no Senhor todos os dias da vida Porque quando uma pessoa cresce no Senhor Ela cresce na vida Essa é a mais pura verdade Quando crescemos espiritualmente Nossa vida prospera de todas as formas Nos cobre com teu sangue Nos perdoa Nos livra do mal Assuma o controle deste trabalho Derrama bênçãos Sobre todos Responda a cada um Eu repreendo obras armadas Preparadas Arquitetadas Planejadas Organizadas Contra a vida de cada um de nós Contra essa reunião Contra o Ministério Mudança de Vida Contra nossas famílias Nosso povo Eu repreendo em nome de Jesus A inveja Olho gordo Maldade Praguejamentos Rituais malignos Arquitetações Infernais Eu destruo no nome de Jesus Amarro todas as forças do inferno Em nome de Jesus E que todo o mal seja destruído Em nome de Jesus E que não tenha poder Sobre a vida de nenhum De nenhum de nós Envia anjos poderosos Pra acampar ao nosso redor E que a tua proteção esteja sobre nós Sempre Nos dirija Nos orienta Nos conduza Que o espírito de temor Meu Deus Possa dominar vidas Porque nós sabemos Todas as nossas Todos nós Porque nós sabemos Que a maior perda do ser humano Realmente É a perda do temor É a incapacidade De se arrepender De se voltar Pro Senhor Quando uma pessoa Se perde do Senhor Essa é a maior perda Da vida de um ser humano De uma pessoa E que nós possamos Ao contrário Nos aproximar Cada vez mais Que nos aproximemos Cada vez mais Do Senhor Para o nosso bem Porque nós Precisamos do Senhor Muito obrigada Por tudo Especialmente Pela vida E pela salvação Amém Jesus Amém Senhor Amém meu Pai Estão ligadas As nossas vitórias Você pega o Espírito Que Espírito é esse Diga aí o bêbado Espírito Dá a palavra profética Para dois mil E quatorze Eis Que farei Uma coisa nova E ela já está surgindo Em nome de Jesus Amém Por gentileza Sente-se por favor E abra sua bíblia Em segundo Arreis Cinco Nós vamos ler Do um Até o catorze E primeiro Eu devo ler Até aqui O oito E falar um pouco E depois Continuo Namã Segunda Arreis Cinco Namã Comandante Do exército Do rei da Síria Era muito Respeitado E honrado Pelo seu senhor Pois Por meio dele O senhor Dera Vitória À Síria Mas esse Grande guerreiro Ficou leproso Ora As tropas Da Síria Haviam atacado Israel E levado Cativa Uma menina Que passou a servir A mulher de Namã Um dia Ela disse A sua senhora Se o senhor Procurasse O profeta Que está Em Samaria Ele o curaria Da lepra Namã Foi contar Ao seu senhor O que a menina Israelita Disseram O rei da Síria Respondeu Vá Eu lhe darei Uma carta Que você Entregará Ao rei De Israel Então Namã Partiu Levando consigo Trezentos Quilos De prata Setenta e dois Quilos de ouro E dez mudas De roupas Finas A carta Que levou Ao rei De Israel Junto com esta Carta Dizia Junto com esta Carta Estou te enviando Meu oficial Namã Para que o Curis da Lepra Assim que o Rei de Israel Leu a carta Rasgou as Vestas E disse Por acaso Sou Deus Capaz De conceder Vida ou morte Por que este Homem Me envia Alguém Para que o Cure da Lepra Vejam Como ele Procura um Motivo Para se Desentender Comigo Quando Eliseu Homem De Deus Soube Que o Rei de Israel Havia rasgado Suas vestes Mandou-lhe Esta mensagem Por que Rasgastes Tuas vestes Enviu Homem A mim E ele Saberá Que há Profeta Em Israel Eu só vou Parar aqui Um pouquinho Para não perder Esse raciocínio E continuo Já Esse homem Aqui Ele Sabe Aquele tipo De gente Que Conquista Um espaço Grande Cresce Profissionalmente E Prospera Muito E etc Ele Tinha Uma carreira Militar Brilhante Ele era Um poderoso Guerreiro Um homem Um homem De grande Importância Que Por intermédio Dele A Síria Havia vencido Muitas guerras E conquistado Terras Então Era um homem Que era honrado No seu país Conhecido Não só No seu país Como fora dele Porque Ele tinha Uma inteligência Militar Brilhante Ele era um homem De atitude Era corajoso Parece Que tinha Uma família Bacana Tudo Muito bem Estabelecido Só que Chegou Um problema Até ele Que ali Esse problema Não era qualquer problema Era uma doença E que Que também Não era qualquer doença Uma doença Que É Na sociedade Especialmente Se hoje ainda não é algo Agradável De se viver Na época Dele Pior ainda Porque Uma pessoa Que se tornava Passava a sofrer De lepra Era uma doença Humilhante Para começar A própria situação Da doença Que Leva a pessoa A feridas Abertas Pode cair Orelha Cai dedo A pessoa Fica no estado Ainda mais Naquela época O estado Da pessoa Era terrível E era uma doença Considerada Especialmente Naquela sociedade É Não só É contagiosa A lepra Mas Levava a pessoa A não poder Conviver em sociedade Então ela era vista Por exemplo Em Israel Um leproso Era visto E tratado Como imundo Então a pessoa Não podia conviver Em sociedade Ela tinha que viver Separada Morar separada Eu acho que eu já falei Sobre isso Que por exemplo Um leproso Quem cuidava De outro leproso Eram os próprios Leprosos Um cuidava Do outro A situação Que Que a pessoa Passava A estar A partir do momento Que ela ficava doente Com essa doença Era Muito humilhante Então isso Não era uma doença Qualquer Era uma doença Que Ia colocar A partir daquele momento Um limite Na vida dele E que Para quem Tinha ido Tão longe Aquilo Quebrava Totalmente As pernas Dele Acabou Você pode ter certeza Que um homem Como esse De importância Que Vivia em conflito Com Israel Procurou Todos Os recursos Se ele Chegou Nesse ponto De aceitar Procurar Ajuda Em Israel É porque Ele já havia Esgotado Você pode ter certeza Do que eu estou falando Não tem esse detalhe Na bíblia Mas eu tenho certeza Do que eu estou falando Ele certamente Já havia esgotado Todas as As possibilidades Todas as possibilidades Saídas Ele deve ter Buscado assim De várias maneiras Saída Para esse problema Mas ele não encontrou Que é o que acontece Ele tinha Seu mundo Ele foi Muito Longe Mas é o que acontece Com quem Constrói Uma casa Na areia Ou seja Sem Deus Se uma pessoa Não tem o Senhor Como o seu Senhor Ela pode sim Ir longe Mas vai chegar Um momento Que um vento Mais forte Vai soprar E se ela Não construiu Uma casa Na rocha Que é em Jesus Que é em Deus Quando esse vento Mais forte Soprar Vai ruir Que foi o que aconteceu Esse homem Ele venceu tudo Mas ele não pôde vencer A lepra Com os meios dele Não Para mostrar Que não adianta Uma pessoa Ela pode Subir E subir E subir Se a bênção Do Senhor Não estiver Na vida dela Algo pode vir Que da noite Para o dia Ela pode Espencar Se o Senhor Não for o Senhor Da vida dela Quando um vento Mais forte Bater Essa casa Que foi construída Um edifício Altíssimo Como no caso Do Namã Só que ele Não tinha Alicerce Não foi construído Em Deus Com a bênção De Deus Com a proteção De Deus Então tudo Que ele construiu Estava agora Comprometido Em função Da lepra Porque se imagina Uma pessoa Que foi tão longe Agora Se encontrar Numa situação Como essa Eu sou um leproso Ele tinha levado Uma menina Você vê que ela Vivia em conflito Com Israel E ele tinha Levado cativa Uma menina De Israel E colocou Ela como serva Na casa dele Da esposa dele Esse é um outro ponto Que eu vejo Como muito importante Na vida da gente Que maravilha Quando uma pessoa Independente Da situação Ela decide Ser uma bênção Um canal De bênção E um porta-voz De Deus Tem vários Assuntos Nessa passagem Eu encontro Lição Para a vida Várias lições Ela poderia Ter desenvolvido Um sentimento De revolta De ódio De raiva Contra Namã Contra Contra tudo Porque peraí Eu fui Tirada Do meu país Da minha família Estou aqui Estou aqui Como escrava Na casa Desse homem Desse estrangeiro Mas você vê Que as pessoas Elas mostram Uma grandeza Quando elas São capazes De ir além Das suas circunstâncias Essa menina Mostrou Essa moça Que ela era Muito maior Por dentro Que é por fora De maneira De forma Tal que A sua situação Não afetou O seu interior Ela estava lá Como escrava Na casa Do sírio Namã E assim mesmo Ela decidiu Continuar Sendo Uma bênção Independente Da sua situação E uma Uma porta-voz De Deus Ela 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 foi Um instrumento Nas mãos De Deus Para mudar O rumo Da vida Daquele homem Porque Certamente Esse homem Já tinha Buscado Muitas Saídas E não Encontrou E essa Menina Vem e diz Assim Se o meu Senhor Ao que é Uma pessoa Ser de fé É quando Você chega Você pode estar Vivendo um Problema difícil Mas não muda O que está Dentro de você E você chega Para alguém Que está vivendo Uma situação Também Difícil E olha E diz Assim Se você Buscar Deus Sua vida Vai mudar Se você Buscar O Senhor A sua vida Vai mudar Só fala Desse jeito Quem realmente Conhece a Deus Ela disse Se o meu Senhor Procurasse O profeta Que está Em Samaria Ele O curaria Da lepra Ela falou Com convicção Ela não falou Com Como alguém Tem alguma dúvida Não Se o meu Senhor Procurasse Se o meu Senhor Procurasse O profeta Que está Em Samaria Ele o curaria Da lepra Ele afirmou Ele não foi Curado Ele não conseguiu Se livrar Desse problema Mas se ele Procurar O profeta Que está Em Samaria Ele vai Ser curado E aquilo Mexeu com ele Foi uma moça Ela não era nada Não tem nem o nome Dela aqui Mas a grandeza Dessa moça E a importância Dela Na história É grande Porque ela afetou Um homem Que afetou Milhares Você vê que Às vezes Uma pessoa Ao afetar Uma outra Pessoa Essa pessoa Pode afetar Milhares Que foi o que Aconteceu Com o Namã Aquela Menina Quando falou Com aquela fé E se E que maravilha Ela permitiu Que Deus A usasse E ela não estava Ali presa A sua situação De jeito nenhum Você vê que Ela foi Ela foi Além daquilo Da sua situação E quando uma pessoa Vai além Do problema Que ela está vivendo Ela continua Sendo um instrumento Nas mãos de Deus Este tipo de gente Faz história Ela fez história Porque ela afetou Um homem Que afetou milhares E nós pregamos Sobre essa palavra Quantos Amilene Estão pregando Sobre essa palavra Ensinando Quantas pessoas Foram edificadas Com essa história E começou Com uma menina Que tinha sido Levada cativa Mas que mesmo Como escrava Foi um porta Uma porta A voz de Deus E continuou Sendo um instrumento Nas mãos de Deus Uma bênção Quem decide Ser bênção É bênção Em qualquer lugar Em qualquer Circunstância Em qualquer Situação Quem é bênção É bênção Esse negócio De que a pessoa Só é bênção Num momento Quando está tudo bem Não Quem decidiu Ser uma bênção Ser bênção E ser um instrumento Nas mãos de Deus É em qualquer situação E a palavra Daquela menina Teve peso Sobre ele Naturalmente Ele vivendo Um problema difícil Certamente Já tinha tentado De tudo O próprio tom Dela Ele seria curado Ele o curaria Essa própria Colocação dela Mostra que ele já tinha Procurado Outros meios E aí Ele foi Falou com o rei O rei que o honrava Muito Fez uma carta Para ele levar Para o rei de Israel Não sei o que E ele Dentro da sua posição Tal Pegou Não sei quantos Quilos de ouro Prata Roupas finas E foi como Quem vai Comprar Algo Ele foi Como quem vai Pagar Eu vou pagar Por isso aqui Chegou em Israel Levou a carta Até o rei de Israel O rei de Israel Já Tirou Conclusões precipitadas Isso aqui É uma coisa Que acontece Com um monte De gente Às vezes Uma coisa Não tem Nada a ver E a pessoa Já está Rasgando as roupas E fazendo Um alarido Danado Por causa De nada Infelizmente Tem gente Que vive Dessa maneira Conclusões Precipitadas Tira uma Atrás da outra E aí Se altera Desnecessariamente Foi isso Que aconteceu Com o rei Aí o Eliseu Ficou sabendo Daquilo Falou Não Não precisa Rasgar a roupa E nem fazer isso Manda ele até mim Manda ele vir Que ele vai ver Que tem profeta Em Israel O Eliseu Era um homem Foi um homem Se você ver A personalidade dele Um homem muito decidido E um homem Que passou Muitos anos Da vida dele Pagando um alto preço Para ser Quem Para se tornar A pessoa Que ele se tornou Então ele não era O homem Ele não se tornou Aquele homem Da noite para o dia E com um estalar de dedos Ele pagou um preço Desde o início Ele tomou uma decisão Que ele não Não retrocedeu nela E ele foi Esperando E aprendendo Então ele era um homem Que tinha história Com Deus E gente assim Não faz média Com ninguém Não faz mesmo Quando uma pessoa Sabe quem ela é Em Deus Ela é segura É isso que você Tem que entender Pessoas inseguras São pessoas Que não sabem Quem são Em Deus Mas quando uma pessoa Sabe Quem ela é Ela tem uma história Construída com Deus O posicionamento dela É firme Dentro das suas convicções Então o Eliseu Era um homem Que sabia Quem ele era Estava firme Nas suas convicções E que Uma coisa Que eu quero Que cada um Entenda O Eliseu Não dava As pessoas O que elas Achavam Que elas queriam Ele dava O que elas Precisavam E isso é uma coisa Que você tem que Deixar entrar Na sua cabeça Porque tem gente Que ela Acaba dando Ao outro O que o outro Acha que quer E não O que o outro Precisa Tem coisa Que as pessoas Precisam entender Que É Quem vai dar É Deus Ao outro E a pessoa Terá que vencer Eu explico O Namã Era um homem Que eu vou ler agora Orgulhoso Pela sua própria posição Quem sobe muito Quem vai muito longe Pode esquecer De várias coisas E se perder No caminho E ele Nessa área Da vida dele Ele se perdeu Ele era um homem Orgulhoso Mas normalmente O orgulho Ele não é Nem admitido E Ele Ele se esconde É um sentimento Que ele se esconde E normalmente Outros motivos Aparecem Eu estou me fazendo Entender Podemos Ok É que eu tenho Que falar sobre isso E alguns detalhes Eu não quero Ser Não perca De jeito nenhum Eu também não quero Ser cansativa E ficar rodeando O toco nisso Mas é o que eu preciso Ele tinha Orgulho E o orgulho Ele pode Vir Normalmente Pessoas inseguras Elas desenvolvem Um orgulho Ainda maior Complexadas E que parece Aquilo tem outro nome Mas aquilo é o orgulho Pessoas que se ofendem Com tudo Elas se colocam Como sensíveis Que elas não gostam Disso Daquilo Mas é o orgulho Pessoas que vivem Ofendidas São pessoas orgulhosas Eu lhe afirmo Com 100% De certeza Eu não estou Supondo Eu estou Afirmando Ah bispa Não pode ser assim Eu não estou Supondo Estou afirmando Eu sei o que estou Dizendo Isso é muito Bem estudado Pessoas que vivem Ofendidas São pessoas Orgulhosas Pessoas inseguras Elas Lá por trás Tem orgulho Mas que tipo de insegurança Aquelas Aquelas pessoas Que elas se incomodam Com tudo Elas se ofendem Com tudo Tem orgulho Tem orgulho Como essa insegurança Elas não conseguem Vencer Porque Tudo na vida Delas Gira em torno Desse orgulho Que elas não admitem E elas Lá no fundo Elas são complexadas E elas não admitem Por causa do orgulho Então o orgulho Você não precisa preocupar Você fala francamente Elas levam Numa boa Você conversa com elas Numa boa Elas entendem as coisas Eu levo Numa boa Algumas coisas Que as pessoas Elas pesam Demais Eu costumo ser franca Nas coisas Às vezes Uma coisa Simples Que poderia ser Um bicho De sete cabeças Um problema Não Está tudo bem Não ligo para isso Eu não me incomodo Com isso Deixa isso aí Não precisa Não, não Não precisa explicar Às vezes Você está lidando Com alguém Que se você não Explicar tão bem Aquilo Aquilo Vira um problema Pessoas seguras Tranquilas Que não tem Esse problema Você conversa Com elas Numa boa Não precisa de explicação Você fala É prático É simples Olha isso aqui Você também Quando você é uma pessoa Tranquila O outro fala com você Tudo bem Ainda que fosse isso aqui Também não ligo Deixa para lá Eu poderia dar vários exemplos Vários Ó Uma vez Eu falei Tem gente que às vezes Acho um problema Você falar isso Eu lembro de um dia Que não sei quem Achou o fim da picada Que eu falei Eu não gosto de receber visita Eu também não gosto de fazer Mas não é simples isso? Ó Mas a Bíblia não fala Que você tem que ser hospitaleira Eu sou Eu hospedo uma pessoa Eu te garanto Eu me desdobro Uma pessoa Quando vem até mim Nossa Eu a recebo da melhor maneira Mas nunca nego Para toda a família Eu não gosto de receber visita Eu também não gosto de fazer Quando eu viajo Mesmo onde tem parente Eu prefiro ficar em hotel Porque eu sei Você vai falar Mas qual o problema? Eu não gosto de incomodar Eu sei o que significa Uma pessoa lá dentro Um ou dois dias Nossa Mas está exagerando Não Isso é ser simples Não me incomoda Eu pensar isso Nem incomoda Para mim falar isso Mas tem pessoas Que acham Que isso é o fim do mundo O que? Não gostam De receber visita Não gosto Não gostam De fazer visita Também não Qual o problema nisso? Sou tranquila Se chegar para mim E falar para mim Olha Eu não posso isso Aquilo está tudo bem Não precisa nem explicar Já está entendido Não vai mudar isso para mim Eu poderia dar vários exemplos Para você Que as pessoas Para quê? Então O Eliseu Era esse tipo de gente Tranquilo Porque ele era seguro Mas o Namã não era O Eliseu Era um sujeito Que tinha construído Uma vida com Deus E que ele dava às pessoas O que elas precisavam Às vezes as pessoas Querem algo de nós Que elas não precisam E você Naquele Naquela sua insegurança Que o outro Vai ficar chateado Com você Não sei o que Você fica lutando Para dar a ela Uma coisa Que ela tem que vencer Não é você Que tem que vencer Por ela Está confuso O que eu estou falando? Não Então Tem gente Que quer Por exemplo Algo de mim Que eu não vou dar Que é ela Que tem que vencer Não sou eu O problema está nela Não está em mim Tem coisa Que alguém quer de você Que de repente Você está tentando Colocar Dar E tal Que é ela Que tem que vencer O Namã E eu vou continuar lendo aqui Você vai entender O que eu estou falando Mais claramente O Namã Ele idealizou Uma coisa Do Eliseu Que o Eliseu Ia sair Ia orar Ia botar a mão Ia fazer E o Eliseu Não fez nada disso Só falou Vai se lava no Jordão Ele saiu furioso Mas o Eliseu Não voltou atrás Porque o Namã Não precisava Daquelas pompas Todas Que ele queria Ele precisava Era de cura E o Eliseu Deu a ele A possibilidade De ser curado Então todos Aqueles complexos Aquele orgulho Aquela insegurança Era o Namã Que tinha que vencer Não era problema Do Eliseu Era problema Do Namã Tem problema Que você tem Que é você Que tem que vencer Não sou eu Que vou vencer Por você Nem o fulano Que vai vencer Nem Deus É você Que tem que vencer Tem coisa Que tem gente Que quer do outro Que na verdade O outro Não tem que dar Porque é ele Que tem que vencer Ele tem que vencer E conquistar Em Deus E é por isso Que pessoas Orgulhosas Se tornam Pessoas Fracassadas Na vida Porque ao invés Delas olharem Que aquele problema Aquela insegurança Aquele orgulho Está causando Um monte De estragos Essa insegurança É porque ela Não consegue Esses complexos Que ela Acaba jogando Sobre o outro É o problema Que ela Tem que vencer Que é fruto Dela De um orgulho Que ela Não admite Que ela tem Muitas vezes E que ela arruma Muitas outras Histórias E nomes Para dar Uma coisa simples Eu sou um sujeito Orgulhoso Mas como Às vezes uma pessoa Leva uma vida inteira Para admitir Eu sou orgulhoso Não, ela dá Nomes vários Ao que acontece Com ela E às vezes A pessoa Ela quer Ela viveu Uma infância Uma vida Sei lá Dores E ela quer Se colocar Como se ela Tivesse sido A única Então o mundo Tem que agora Ter uma tolerância Diferente com ela Por causa das Situações que ela viveu Com isso e aquilo Gente O mundo está Cheio de gente Sofrida O mundo está Cheio de gente Com histórias Desgraçadas Nós precisamos Ter maturidade Para superar As situações Porque senão Nós vamos ficando Sozinhos Se as pessoas Não vencem Suas inseguranças Seus complexos Se elas Não passam A vencer Esse maldito Orgulho Elas vão Fracassando Vão perdendo Pessoas Perdendo Relacionamentos Perdendo Conquistas Grandes Em Deus Milagres Como quase Aconteceu Com Namã Nove Então Namã Foi com seus Cavalos E carros E parou A porta Da casa De Eliseu Eliseu Enviou Um mensageiro Para dizer Vai Lave-se No rio Jordão Sua pele Será restaurada E você Ficará purificado Ele mandou Um mensageiro Falar com Namã Isso foi o fim Do mundo Mas peraí O Namã Não precisava De tudo aquilo Que ele achava Que ele precisava O Namã Era Diga comigo Leproso Ele precisava Do que? Ele precisava Do que? Ele precisava De cura Ou paparico Era cura Mas ele mostrou Que ele precisava De paparico Ele queria Paparico Mais do que a cura Isso é orgulho Isso é loucura Isso é burrice Ele queria Paparico Ele não queria Cura Mas ele foi Em busca Da cura Ele era Leproso Ele já tinha Buscado Cura Mas ali Ele achou Ele agiu Como um sujeito Cego Um sujeito Que era tão Tinha uma Inteligência Militar De repente Por causa Do orgulho A cabeça dele Ficou do tamanho De uma cabeça De alfinete Que é o que acontece Com um monte de gente Por causa Do maldito orgulho O sujeito De uma inteligência De uma formação Conquistou todas as coisas De repente age E se apega A ninharias A coisas Tão pequenas Tão pequenas Tão pequenas Que você olha E diz Criatura Olha o que você está fazendo Com a sua vida Você não precisa disso Você precisa disso Não Onde já se viu Mas Daman Ficou indignado E saiu dizendo Eu estava certo Ele idealizou Que ele sairia Para receber-me E vocaria em pé O nome do Senhor O seu Deus Moveria a mão Sobre o seu O lugar afetado E me curaria Da lepra Não são mais Os rios de Abana E Farfara Em Damasco O orgulho A arrogância dele Ou tão arrogante Queimando o Jordão Os rios de Abana E Farfara Em Damasco Não são melhores Do que as águas De Israel Será que não poderia Lavar-me neles E ser purificado Mas era para eu Fazer isso Se eu faço Em qualquer lugar Se eu passei Desse jeito Então Não Namã Não Namã Isso aqui era Para você usar a fé E mostrar Humildade Humilhar Saiva o esperante A potente mão De Deus E foi embora Furioso Ele estava em condições De ir embora Furioso Mas tem gente Que age desse jeito Eu não preciso De ninguém Não preciso De você Eu não preciso De Israel Desse profeta Eliseu Quem ele Pensa que é Eu sou Namã Eu sou leproso Mas eu sou Namã Eu estou leproso Minha carreira está Condenada Minha vida Condenada Mas não abro mão Desse meu orgulho O orgulho É tudo para mim Jamais Porque ele não veio Até mim Ele não me recebeu Ele só mandou Uma mensagem Para mim Isso é um abuso Isso é um desrespeito Eu sou leproso Minha vida Está condenada Mas como ele não Me paparicou Ele não me recebeu Não me ofereceu Nenhum café Ele não fez O que eu Imaginei Que ele faria Então vou-me embora Leproso Eu vou-me embora Prefiro a lepra Eu prefiro a lepra Algumas pessoas Se eu ouvi isso Você fala Nossa Mas Ô gente Foi isso que ele fez Ele estava dizendo Com a atitude dele Eu prefiro morrer leproso Já que ele Não me recebeu Com as pompas todas Que um chefe como eu Precisa Estou acostumado Ele queria uma coisa Que ele não precisava Ele precisava ser curado Da lepra Ele tinha uma doença Incurável Ele era um leproso Um sujeito Que Que em função da lepra Ele estava Sendo humilhado A lepra O colocava Numa condição humilhante Ele era um leproso Sabe quando uma pessoa Está no fundo do poço Está derrotado Não tem mais o que perder Mas continua furioso Porque não deram a ele O que ele acha Que precisa Precisam dar Ele não precisava De paparico Ele precisava De cura Mas o orgulho Cegou Isso mostra Essa atitude Mostra Que ele era um inseguro Um complexado Um arrogante Porque se ele fosse Um homem seguro Ele não teria agido Daquela maneira Não Tudo bem Mandou a mensagem Ok O que eu preciso É ser curado Mas ele estava Tão acostumado A um tipo De tratamento Que quando ele Receber o outro A insegurança O complexo dele Vem à tona Porque isso que acontece Com algumas pessoas Vai tudo bem Com elas Enquanto elas Não se deparam Com algo Que elas não estão Acostumadas a viver Às vezes o mundo Dá a elas O que elas Querem Não o que elas Precisam Aí quando alguém Dá a elas O que elas Precisam Ah o caldo Entorna Aí O que é isso Não aceito Isso Mas aquele problema Era um problema Que o Namã Precisava resolver Não era problema Do Eliseu E eu amo Isso Porque Eliseu Não voltou Atrás Eliseu Não voltou E disse Não pera Deixa eu dar uma amenizada Porque é o Namã O cara está chateado Que eu sei o que Aqui não A palavra foi dita O que você deve fazer Já foi Foi dito Se você quiser fazer É com você agora Vença teu orgulho Tua insegurança Seus complexos Vai se lavar Essa arrogância Se lava no Jordão Que você vai ser curado Se não quiser Volta leproso Para a Síria E é esse Esse comportamento Do Namã É um comportamento De muita gente E muitas pessoas Hoje Estão numa situação Fracassada Porque não estão vendo O que acontece Com elas O Namã Estava cego Sabe aquele tipo De gente cega Que não está Em condição De exigir nada Mas ainda exige Que deveria Se sentir abençoado Com aquela oportunidade De viver um milagre Mas a pessoa Não vê Porque ela está Tão envolvida Com coisas pequenas Que não tem Importância nenhuma Quantas vezes Eu vejo gente Perdendo vitórias Milagres Porque se envolvem Com coisas Sem importância Elas querem Coisas Que elas não Precisam E elas não Querem vencer Aquilo que Elas têm Que vencer Elas querem Que alguém Dê a elas O que elas Precisam Superar Vencer E eu vou dizer Uma coisa Para você Que lida Com algum tipo De Namã Enquanto você Der a ele O que ele Acha Que ele Precisa Enquanto você Continuar Dando a ele O que ele Quer Não o que ele Precisa Ele não Vai crescer Ele não Vai crescer Ele vai Continuar Achando Que ele Que ele Tá certo Enquanto você Não corta E diz Escuta Esse é um problema Teu Você tem Que vencer Não é Comigo Isso não é Problema Meu Isso é Problema Seu Você tem Orgulho Você é um inseguro Você é um complexado Você precisa Vencer Isso Você é um Cara arrogante Você precisa Se humilhar Tem gente Que se falar Se ele te falar Um obrigado É como se estivesse Alucando um membro dele Tem gente Se ele Se ele precisar Te pedir uma desculpa Ele está sendo amputado A perna ou o pé Ah Não Não peço Eu não estou dizendo Que você tem que sair Pedindo desculpa A cada cinco minutos Porque isso também Não tem sentido Você deve lutar Para não errar Para não ter que acontecer isso Mas se preciso for Me perdoe Me desculpe Eu errei com você Ah Eu não vou me humilhar Humilha Que você é inteligente Diga logo Me desculpa Acabou Porque as vezes Tem gente que fica É porque você fez isso Ok Ok Me desculpa Me desculpa Eu já pedi desculpa Está bom demais Me desculpa O que mais que você quer? Desculpa Tudo bem? Acabou Fez algo? Obrigado E assim por diante Tem pessoas Que o orgulho É tão grande Que o que você faz Por elas É como se você Não estivesse fazendo Mais do que a sua obrigação Você não conhece Gente assim? Ué O ar O tom É de que você Não está fazendo Mais do que a sua obrigação Não, não, não Não, não 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 vos canseis De fazer o bem Esse é um lado De quem é vitorioso Porque a seu tempo Você vai colher Mas aqueles que recebem O bem em todo tempo Em todo tempo Lembre-se Que a pessoa Está fazendo o bem Porque ela é inteligente Não porque é uma obrigação Dela Porque ela é inteligente Não porque é uma obrigação Não porque é uma obrigação Porque pessoas espertas Fazem o bem E não se cansam Pessoas estúpidas Vivem dessa maneira Acha que Que todo mundo É obrigado A servi-las Não As pessoas Não estão fazendo Mais do que a obrigação Nunca é o bastante Estão erradas E não admitem Estão Leprosas De tantos problemas Uma lepra Lepra De problemas De derrota De miséria De todo tipo De derrota E a pessoa Continua agindo Como se estivesse Tudo bem com ela Ela não se curva Ela não se humilha O orgulho Está lá Eu sou um leproso Mas vou embora Furioso Porque O Eliseu Não deu O que eu Imaginei Que ele deveria Ter me dado Por pouco Ele não perdeu Por pouco Ele passou raspando De morrer Leproso Você viu O que o orgulho Faz com uma pessoa Ele era Um leproso Quem precisava De cura Era ele Quem estava Com a vida Condenada Era ele E ele saiu De lá Furioso Como se ele Tivesse Perfeito Estado Para começar Se ele Tivesse Bom Ele nunca Tinha ido A Israel Pedir ajuda Pois ele Já tinha ido A Israel Porque a situação Dele era grave E quando ele Estava diante Da cura Dele Ele agiu Com arrogância E o problema Era ele Ele tinha Que vencer Aquela insegurança Aquele complexo Aqueles complexos Aquele orgulho Aquela arrogância Aquela soberba Ele precisava E isso Serve Para tudo Abre aí Se você Se encontra Como na mão Você tem Que querer mudar Porque senão Você pode arruinar Com a sua vida Agora Se você Lida com algum Na mão Dê a ele O que ele precisa Não o que ele Acha que precisa Que ele quer Às vezes A gente convive Com gente assim E que a pessoa Não vence Os problemas Dela E quer que o outro Continue alimentando Aquilo Não, não alimente O Eliseu Não alimentou E não deve ser assim Quando você tem que Falar algo com alguém Fale Eu estou dizendo Alguém Olha, sai daqui Sendo mal educado Isso, aquilo Não é nada disso De jeito nenhum Nós somos ensinados A agir com amor Com temor Com isso, aquilo Agora nós somos ensinados A viver a nossa sinceridade Na verdade E aquilo que é Às vezes alguém Está querendo algo de você Que você Não deve dar Que não é O que ela precisa E se você Dela Vai continuar Sendo a pessoa Que ela é E as pessoas Precisam crescer O Namã Precisava crescer Se libertar De tudo aquilo E as pessoas Não vão crescer Se nós continuarmos Alimentando Aquilo que está Dentro delas Dando a elas Aquilo que elas Continuam Querendo E Porque o que o Namã Queria Ele queria Que o Eliseu Fizesse com ele O que todo mundo Fazia O Eliseu Não fez E aquilo Levou ele A ficar indignado Furioso Mas ele não Precisava Daqueles paparicos Que o mundo Dava a ele Que o mundo Dele Fornecia a ele Ele precisava De cura E era isso Que o Eliseu Tinha para ele Você precisa De cura Você precisa De mudança Você precisa Da verdade Encarar a verdade Sobre você E aí Dois servos Dele Com juízo Com cabeça No lugar Gente madura Falou para ele Meu senhor Mas seus servos No treze Lhe disseram Meu pai Se o profeta Lhe tivesse pedido Alguma coisa difícil Aí a gente Inteligente É outra coisa O senhor Não faria Quanto mais Quando ele Apenas Lhe diz Que se lave Será purificado O que que ele Falou demais Ele não te pediu Nada difícil Ele falou Vai lá e se lava No Jordão Isso é o fim Do mundo Aí o juízo Voltou Foi a salvação Dele E ainda bem Que ele ouviu E um monte de gente Que já ouviu um monte De vezes A mesma Como meu senhor Você está Numa desgraça Danada Meu senhor Tem lebo Está caindo No dedo e orelha Meu senhor Olha a sua miséria Meu senhor Que mais que falta Você perder Meu senhor Olha o seu isolamento Meu senhor Olha a sua derrota Não quero saber Não quero saber Permanecerei Segurando Meu querido Orgulho Eu não abro Mão dele Pessoas assim Vão terminando Seus dias Sozinhas Solitárias Infelizes Porque gente esperta Não alimenta Esse espírito Não dá O que essas pessoas Querem Isso não é saudável Ah, mas o Fulano está Já então Se definhando Ore por ele Se ele conhece A palavra Então chore por ele Porque ele já Não precisa mais De palavra Ele não precisa Ouvir mais nada Chore Ó senhor Abre a cabeça Daquela criatura Que alguma coisa Entre lá Meu pai Não adianta Você passar Sua vida Dando O que Pessoas como Naman Querem Elas nunca Vão Mudar Elas precisam Ter um choque De realidade Encarar a realidade Encarar A verdade Sobre elas Porque algumas Pessoas Contaram Uma história Para si Mesmas E agora Estão acreditando Nisso E eu sempre falo Sobre isso Não tem nada Pior do que uma Pessoa Ela acreditar Numa mentira E uma mentira Que ela mesma Contou para ela E não quer Abrir mão Disso Ela está Ela está envolvida Ela está envolvida Que estão roubando A vida Dela Que ela não Precisa Aí a cabeça de cada um Mas nós temos a palavra de Deus Que nos auxilia, que nos ensina E aí uma palavra como essa Você ouve, aí você tem que ver O que você vai fazer com ela Eu sei o que eu faço cada vez que eu ouço Uma palavra como essa Cada um aqui tem que saber o que vai fazer com ela Se você vai colocar em prática E agir com inteligência Ou se você vai continuar alimentando A mesma coisa O mesmo espírito, o mesmo sentimento Apenas lhe diz Que se lave será purificado assim Ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes Conforme a ordem do homem de Deus E foi purificado, sua pele tornou-se Como a de uma criança Maravilhoso Quando ele se humilhou Acatou, foi e fez, foi curado Foi embora abençoado Depois você vê esse homem Você continuar lendo aqui Ele voltou até o Eliseu O espírito era outro O comportamento dele era outro A partir daquele momento Ele não voltou a adorar os deuses dele Ele passou a adorar só o Senhor dos Exércitos O nosso Deus Então a vida dele mudou Mas por pouco Porque ele não foi roubado E o que que estava roubando na mão? O orgulho E o que que Só que o orgulho Ele vem Ele se apresenta de várias maneiras E com várias justificativas As pessoas justificam Aquilo Que na verdade é o orgulho Muitas pessoas não admitem Que na verdade elas são inseguras E aquilo faz delas pessoas orgulhosas Aqueles complexos Como uma pessoa complexada Você pode ver uma pessoa complexada Se você fizer uma brincadeira com ela Ela Tem gente que faz brincadeira com o outro Mas quando alguém faz com ele Acabou Acabou Gente segura, tranquila Você fala com ela tranquila Você não tem que pisar em ovos com ela Mas tem gente que você tem que ver Como é que você fala Porque dependendo uma palavrinha Acabou A pessoa interpreta Faz um cavalo de batalha Aquilo Um problema E fala a verdade Você não gosta de lidar com gente tranquila? Que você não tem que pisar em ovos? Então você tem que ser uma pessoa assim também O que acontece com as reações Que te incomodam? Procura lá Você precisa vencer alguma insegurança Alguma coisa que te deixe inseguro Vença isso Um complexo Aquela É aquele complexo Às vezes de inferioridade Que você não Não quer que ninguém saiba Que você Vem de uma outra e mais Mas lá dentro É isso É um complexo Que você precisa vencer E aí a pessoa se tornou Uma pessoa cada vez mais fechada E aquele orgulho vai crescendo E aquela coisa E ela arruma várias histórias Mas na verdade o que é O que acontece com ela? É orgulho Eu sou orgulhoso Por que tem gente que vive Qualquer coisa ofende ele? Porque ele é orgulhoso Porque quando uma pessoa vence Todas essas situações Lidar com ela é tranquilo Ela não fica ofendida Ainda que uma situação Vem para ofendê-la Deixa isso para lá Porque ela fala Eu vou perder tempo com isso Tenho mais o que fazer Deixa para lá Ah, quis falar? Falou Se foi só brincadeira Não foi? Sei lá Deixa para lá Também não vou ficar remoendo isso Você toca a vida Eu vejo gente que ficou parada No mesmo lugar Há 500 anos Está no mesmo lugar Por causa do quê? Por causa de algo Que me falaram Que fizeram E se a gente não vigiar As coisas acontecem Não estou dizendo Que as coisas não afetam Elas afetam Tem coisa que afeta Mas você tem que ser maior que isso Para o seu bem O que eu falo aqui É para o seu bem É para o meu bem É para o nosso bem Cada um tem que entender Que o que a gente trabalha Para melhorar E mudar na vida da gente Somos nós os beneficiados O Namã Leproso A lepra era dele Curado A cura era dele Mas ele agiu Como se o Eliseu Precisasse dele Não, na verdade Ele precisava do homem de Deus E a cura Se ele desse aquele passo de fé A cura A vitória Era dele Mas se ele saísse de lá Leproso E fosse embora Para a Síria Leproso Por causa daquele orgulho Por causa daquela frescura toda A lepra era dele Então você tem que entender Que quando você muda A vitória é sua Se você ficar do mesmo jeito A derrota é sua Se você continuar Se você continuar remoendo Besteira E agindo com frescura O que vai acontecer? O problema é seu Porque você vai ver Um monte de gente vencendo Um monte de gente avançando E você no mesmo lugar Furioso Magoado Chateado Porque falaram isso Porque fizeram isso Porque não fizeram Porque não me deram isso Você não ganha nada com isso Quem tem que ter inteligência Para agir no que é preciso É você Pessoas que vivem remoendo coisas Estão perdendo vida Pessoas que não deixam o passado Estão deixando de viver coisas Se privando de viver coisas novas O velho tem que sair Para o novo entrar Pessoas que ficam o tempo todo Você prega uma palavra É, eu ouvi Mas você sabe Não é fácil Não é fácil Não é fácil Continua falando isso O que vai acontecer? Vai ficar cada vez mais difícil? Isso E depois Isso é justificativa? Ah, não é fácil Mas peraí Você quer vitória? Ah, eu quero Não é mais Não, então você não quer Não Porque quem quer Vencer Não fica Com essa historinha toda Ele pega a palavra Ainda que diz Se não me engano Lá em Deuteronômio 30 Que diz O que eu estou ordenando a vocês Não é difícil demais Quer dizer Dá para fazer Dá para superar Gente Em nome de Jesus Eu que lido com pessoas Há muito tempo O que eu vi De gente Vencer mal O que eu vi De gente derrotada Perder a vida Por causa de orgulho Por causa de frescura Por causa de ninharias Por causa de questionamentos Estúpidos No final das contas Enquanto alguns Estão aproveitando a vida Cada oportunidade Para mudar e vencer Alguns estão no mesmo lugar Com muito Poucas evoluções Ou até Retrocedendo feio Por causa de sentimentos Medíocres Pequenos Ninharias Sentimentos miseráveis Por causa de 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 coisinhas Que não tem o menor sentido Que maravilha Quando você Dentro de você Lá dentro Você olha e diz Olha Eu não vou perder tempo Com isso aqui não Eu sei que isso aqui Vai roubar minha vida Vai roubar minhas vitórias Meu relacionamento Com Deus E eu não vou ficar Perdendo tempo Com isso aqui não Não adianta Também não adianta Ficar Por que isso aconteceu Comigo Por que Aconteceu Zero E segue em frente Por que Fizeram isso Falaram isso Falaram Segue em frente A gente está cansado De saber Que a gente só prova Com obra Não adianta Você ficar lá Gente eu não fiz isso Gente isso aqui Aquilo aquilo outro Às vezes Eu já vivi isso E E se alguém Esperar que eu vou ficar Poucas vezes Eu abri a minha boca Para alguma coisa Mas eu Não é do meu temperamento Eu não Se eu ficar Olha eu não fiz O que eu não fiz Quer saber Eu sempre digo uma coisa Com muita sinceridade Se até o dia de hoje Eu não provei Que eu sou de Deus Não vai ser Com mais um dia Ou com mais duas reuniões Que eu vou provar Ou com um monte De argumentos aqui Justificando isso Aquilo que eu vou provar É igual um tempo atrás Uns camaradas disseram Que eu tinha Uns anos atrás A igreja tinha passado Filme pornô Que a igreja tinha Feito isso Que a igreja tinha Feito aquilo Eu dei risada disso Porque Quem me conhece Sabe o que eu prego Sabe que essas coisas Não aconteceriam No meu ministério Aí alguém fica Ela não vai falar Que isso não aconteceu Meu filho Se você não me conhece Até hoje Não vai me conhecer mais Essa é uma espura verdade Se alguém decidir levantar Eu falo Vou do meu coração A minha vida Para as almas Mas se alguém levantar Porque não sei quem Falou não sei o que Confia nele então Ele tem mais frutos do que eu Ele tem mais obras do que eu Fica com a palavra dele É a mais pura verdade Eu não vou perder tempo com isso Porque enquanto um Não quer minha ajuda Tem milhares que querem Eu vou continuar lutando Eu não vou usar o meu púlpito Para dizer Olha gente Disseram isso Não, não, não Eu não fiz Se eu fiz, fiz Se não fiz, não fiz Eu não fiz, não fiz Ah, porque disseram Fala o que quiser Se minhas obras Não são o suficiente Então Se o que eu venho fazendo Ao longo da minha vida Não for o suficiente Não posso fazer nada Aí eu lembro até aquela passagem De quando O rico morreu E foi lá para Para o seio de Abraão E o Ele pegou e disse assim Para o Abraão Oh pai Abraão Deixa eu voltar Para falar para os meus irmãos Para eles não virem Ele foi Foi para o seio de Abraão Ele foi para o céu Tinha uma divisão ali Ele foi para o inferno mesmo E aí Mas tinha uma divisão Naquela época Outra hora eu explico mais sobre isso Senão não tem tempo Aí Havia um abismo Que separava Onde estava o Abraão E o rico Que foi para a condenação E o Lázaro Foi morto Morreu e foi Foi para lá Onde estava Abraão E aí O rico que estava No 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 Namorada de mortos Que a Bíblia fala Falava com o Abraão Deixa eu Eu voltar Para eu poder falar Para os meus irmãos Para eles Se consertarem Para não vir parar Nesse lugar Ele falou Ó Tem uns profetas lá Que estão pregando E se eles não confiarem Na palavra dos profetas Não vai confiar Na palavra do morto Que reviveu Que voltou Então a verdade É o seguinte Que Você constrói Uma história Preste atenção nisso Se um dia Lá no seu trabalho Se um dia Na sua família Alguém Se levanta Fala algo Contra você Se você Se você é seguro De quem você é Na vida Em Deus Simplesmente Segue o seu caminho Não perde tempo Se justificando Não perde tempo Se lamureando Não perca tempo Com ladainhas Construa uma vida De sucesso Siga a sua vida Siga No nome de Jesus Porque eu vejo Provar alguma coisa Se uma pessoa Passa aqui dentro Do ministério Não sei quantos anos Ele vence Ele ouve a palavra A vida dele muda É igual Eu vejo Algumas pessoas Que chegaram aqui Não tinham o que O que fazer da vida A vida foi muda A vida foi mudada Foram curados Prosperados Deus mudou Na vida financeira Mudou Tudo aquilo Aí alguém Falou Não sei o que Sairei Porque estou decepcionado Peraí Quem que te deu Nesses 5 anos De igreja 10 anos de igreja 2 anos de igreja Quem que Abençoou a tua vida Foi o capeta Que te curou Foi o capeta Que te deu o apartamento Foi o capeta Que te deu aquela casa Foi o capeta Que te deu o carro Foi o capeta Que restaurou Seu casamento Foi o capeta Foi o capeta Não Foi Deus Então peraí Se você foi abençoado Está escrito Na Bíblia Sabemos que Deus Não ouve a pecadores Mas se alguém Ouve a palavra Ou alguém teme E obedece a palavra Sim Esse ele ouve Então peraí Onde Deus está Há poder de Deus Então Eu digo isso pra você Se você tem Deus Na sua vida E você tem Tem uma vida com Deus Suas obras Os frutos Falam por você Os frutos Falam por você Essa é a mais pura Verdade Não perca tempo Com ladainhas Não perca tempo Não jogue a sua vida Fora Nem se lamureando Nem se justificando Nem dando o que Alguém quer Mas o que ele precisa Aprenda isso Na sua vida Bota isso Na sua cabeça Quando você sabe Quem você é em Deus Você fica no seu lugar E se Nem todo mundo Vai conseguir ter A mesma firmeza Na vida Tenha você Se alguém Tomou outro rumo Tome você o certo Construa uma vida Vitoriosa Porque nossas vitórias Falam por nós Tudo que você tem que fazer É construir uma vida Honrada Uma vida Vitoriosa E perseverar Sem desistir Porque Cada dia Que você perseverar Em Deus Você está construindo Uma história De vitorioso E é isso Que conta na vida Não blá 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 Coloque sim Pé Por gentileza Que isso domine A sua vida Essa palavra De hoje Que você saia daqui Crescido Crescida Que você tenha Um posicionamento Firme na sua vida Eu assumi Um posicionamento Firme lá atrás Lá atrás E venho construindo Uma vida Com Deus Uma vida Que Só Deus Só ouvindo a Deus Eu poderia construir A gente não constrói Uma vida Vitoriosa Se nós não pararmos Para ouvir a Deus A gente não constrói E a gente Não consegue Manter o foco Se nós Nos distrairmos Com coisas Irrelevantes Se você Não quiser Ser Atacado Criticado Não faça Nada na sua vida Mas se você Quiser ser Um vitorioso Uma pessoa Bem sucedida Bem sucedida Prepare-se E lembre-se Daquela Frasezinha Que se fala No mundo Ninguém atira Pedra em árvore Que não tem fruto E nem chuta Cachorro morto Se envolva Com as coisas Certas Você quer vitória Na sua vida Se envolva Com as coisas Certas Seja um profissional Bem sucedido Porque sendo Bem sucedido As pessoas Vão querer O seu trabalho Seja uma pessoa Correta Na sua vida Porque As pessoas Elas podem até No momento Tomar o rumo errado Mas elas vão Continuar Olhando E os seus Frutos Vão 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 Você pode Ter certeza disso Se envolva Com aquilo Que levanta Que te leva A construir Descer Daí dentro De você Trabalhar Uma maturidade Um crescimento E ser o melhor Que você puder Dia após dia Porque quanto mais Você crescer E passar por cima Dessas coisas Pequenas Insignificantes Dessas ninharias Mais abençoado Você vai se tornar Mais realizado Mais feliz O que realiza A nossa vida O que preenche A nossa vida É a medida É a medida É a medida Que você vai 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 Construindo Uma vida É É Dentro daquilo Que Deus te mandou Te conduziu É Tá Tá te direcionando E você vai Obtendo os resultados Daquilo E o resultado Vai Vai preenchendo Você Vai motivando Você Dia após dia Quando você vê Não, eu tô Eu tô Meu Deus Deus me colocou Nessa direção É pra cá Que eu tenho que ir É aqui Que eu tenho que permanecer Essa situação Lembra que o senhor Falou pra Josué Não olhe pra direita Nem pra esquerda Porque vem coisas Pra nos desviar Mesmo a atenção Pra desviar Sua atenção Quase Que o orgulho O orgulho Por um momento Desviou a atenção Do 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 Namã Tirou ele Do foco Que ele devia estar focado Em ser curado Da lepra E de repente Ele ficou focado Em coisas Insignificantes Em coisas Que nós Que ele não Precisava Faça a lista No nome de Jesus De coisas que só Atrapalham a sua vida E joga fora De vez Em nome de Jesus Ó Espírito Santo Eu oro por cada pessoa Que aqui está Eu oro Meu Deus Por cada vida E peço Que essa palavra Eu falei hoje Bastante E eu não sei Quanto ela absorveu Mas eu peço Meu Deus Que essa mensagem Mude completamente A postura dela Na vida Diante das situações Que o comportamento Dela Diante da vida Seja diferente Diante das situações Que antes Que antes afetavam Que não afetem mais Que ela foque Na coisa certa Que ela vença Tudo aquilo Que tem sido Um roubo Para a vida dela Que ela pegue Essa passagem Do Namã E decida Meu Deus Que ela não vai agir Como o Namã Que por pouco Não terminou Leproso Por causa do orgulho Por causa de uma atitude Estúpida Eu oro Por mudanças Na vida dela Na vida de cada um Eu oro Por crescimento Um crescimento No interior No interior dela Que ela busque Meu Deus Ter uma vida Bem sucedida Que ela busque Dia após dia E a gente sabe Que a gente não vai ter Uma vida bem sucedida Envolvida com coisas Irrelevantes Insignificantes Com sentimentalismos A gente não vai Construir nada Dessa maneira Passa do teu sangue Sobre cada pessoa E que onde houver Insegurança Orgulho Complexo Se eu repreendo Em nome de Jesus Distrações Pessoas envolvidas Com ninharias Com coisas Insignificantes Eu repreendo Em nome de Jesus Cristo E peço Mentes abertas Transformadas Que essa palavra Meu Deus Possa transformar O interior Dessa pessoa E ela sair daqui Decidida A viver de forma Madura E a crescer Dia após dia No Senhor Amadurecendo Aquela madureça Amadureça Senhor Em nome de Jesus Eu tomo posse Disso E abençoo O teu povo Meu Deus Pedindo Que não haja Nenhum bloqueio No entendimento Da tua palavra Pedindo que essa pessoa Tenha disposição Aquilo que ela perdeu Que ela volte a ouvir Essa mensagem E que ela ouça Muitas vezes E que ela desenvolva Dentro dela Um espírito Maduro Equilibrado Seguro Que ela Prospere Nesta direção Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Que o espírito dela Mude Porque se Namã Tivesse mantido Aquele espírito Ele teria terminado Leproso Como ele Deu lugar A mudança Ele saiu De lá Curado Obrigado Obrigado Por essa palavra Obrigado Por essa direção Obrigado Por esta reunião E que todos Meu Deus Possam sair daqui Com a mente aberta E que se tornem Pessoas simples Pessoas Descomplicadas Que essa pessoa Possa simplificar As coisas Descomplicar Que ela não Viva mais Meu Deus Dramatizando As coisas Complicando Que ela tenha Uma visão Leve E não pesada Das coisas Que ela viva Uma vida leve E que ela não aceite Mais nem Nem ela Colocar peso Nem que outros Coloquem peso Sobre ela Que ela não aceite Que ela busque Desesperadamente Viver em paz Que ela busque A paz Que ela caminhe Em paz Que ela viva Meu Deus Como o Senhor Determinou Que ela Que ela conduza A vida dela Que ela viva E não Da maneira que Talvez ela ache O que alguém ache Que ela se comporte Meu Deus Como o Senhor espera Com maturidade Com crescimento Ó Deus Aquilo que Eu não consigo fazer E eu não consigo Muito além Mas o Senhor Pode ir Um profundo Que a Tua Palavra Divide Meu Deus Alma e Espírito Juntas e medulas A Tua Palavra Divide tudo Razão e emoção E o Senhor E o Senhor pode Fazer uma pessoa Compreender aquilo Que a Tua Palavra Leva a pessoa Compreender o que Ninguém conseguiria Só a Tua Palavra consegue E eu peço Que isso aconteça Aqui hoje Muito obrigada Por tudo Amém Amém E amém A Tua Palavra 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 Legenda por Sônia Ruberti